O delegado de polícia, Nilson Belmiro, reforçou a importância da visitação que acontecerá do dia 16 a 20 de março para a vistoria dos veículos. Dias de visitação anteriores ao leilão, nesse período as pessoas podem ir lá analisar quais aqueles lotes que são de seu interesse para posteriormente poder participar do leilão, visitação do dia 16 até o dia 20. Conhecer o que está adquirindo, principalmente aquele que não é especializado no ramo porque às vezes tem pessoas que já tem mais prática de adquirir bens de leilão mas normalmente esses lotes são avaliados por um preço mínimo e o leilão é aberto, quer dizer, a pessoa vai ver ali que preço que é viável para ela adquirir ou não. Segundo o delegado, serão leiloados 102 lotes, dos quais 58 são recuperáveis. 49 motocicletas e 9 automóveis. Lembrando assim que há uma mínima possibilidade disso sofrer variação para menos até o dia de leilão porque a gente tem que acompanhar o cadastro desses veículos até o dia do leilão. Via de regra não acontece mais, porque já foi publicada a edital de leilão então já se considera que esses veículos já não pertencem mais a seus proprietários pertencem ao Estado, né? Provavelmente não vai haver variação, mas esse é o número de lotes. Nilson Belmiro explicou quem poderá participar do leilão. Ainda de acordo com o delegado, o veículo que vai a leilão sai zerado para o comprador. A pessoa pode participar do leilão, mas como a gente já foi informado em leilões anteriores para pessoas físicas comuns só é permitido participar para aquisição de veículos recuperáveis. Os veículos sucatas somente podem participar do leilão em empresas que estão cadastradas no Detran para atuar nesse ramo aí de venda de peças usadas, né? Tem um processo de cadastramento porque há uma legislação sobre isso que determina que essas peças sejam rastreadas. Também a empresa tem requisitos mínimos até por questão ambiental porque quando você desmonta um veículo aquilo gera óleo, resíduos que poluem o meio ambiente, né? Após o veículo ser leiloado, o prazo de entrega da nota de arrematação é de 30 dias. A gente costuma conseguir entregar antes disso, mas o prazo exigido geralmente é de 30 dias. Quando ele estiver com a nota de arrematação na mão, se tratando de veículo recuperável, é só montar o cadastro para fazer o registro do veículo junto ao Detran no endereço para que foi emitida aquela nota fiscal, né?